Ah, meu nome é Larissa, sou cantora independente e, sei lá, a música fala mais por mim do que eu mesma, então, assim, eu vou dar um trechinho de uma música que eu acho que me apresenta melhor do que eu. Você pode me ver do jeito que quiser, eu não vou fazer esforço pra te contrariar De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar.